A pressão interna no balão é dada por P igual a C2V elevado a 1 terço, em que C2 igual a 100 kPa por metro. O balão é enchido com ar de um volume inicial de 1 metro cúbico até o volume final de 3 metros cúbicos. Determine a massa de ar contida no balão no estado final e o trabalho realizado pelo ar no processo. Admita que a temperatura do ar seja constante igual a 25 graus Celsius. Portanto aqui, vamos analisar o que foi fornecido. Foi fornecido que é ar. Ar eu vou considerar como um gás ideal. Nós podemos considerar o ar como um gás ideal. Ele me deu que é um processo poliotrópico em que P é igual a C2, a pressão é em relação a uma constante, volume elevado a 1 terço. Nós sabemos que o processo poliotrópico é dado pela PV a N é igual a uma constante. Portanto, daqui nós tiramos que N é igual a menos 1 terço, o coeficiente do processo poliotrópico. Ele me deu o valor de C2, vou anotar aqui, que é 100 kPa por metro. Ele me deu o volume inicial, volume inicial V1 é igual a 1 metro cúbico, o volume final V2 é igual a 3 metros cúbicos. E ele me deu que a temperatura é constante, T1 igual a T2, que é igual a 25 graus Celsius. Ele quer saber a massa final, massa final e o trabalho realizado no processo. É um processo poliotrópico, nós sabemos que o trabalho do processo poliotrópico vai ser P2V2 menos P1V1 sobre 1 menos N. Nós temos já o coeficiente do processo poliotrópico N. O volume final e inicial nós temos, nós precisamos determinar as pressões. Só que as pressões, ele já me deu uma equação do cálculo da pressão em função do volume. Então a pressão aqui é direta, a pressão P1 vai ser o 100 kPa por metro, vezes o volume, que é 1 metro cúbico, a raiz cúbica disso. Então nós temos aqui que P1 é o próprio 100 kPa. E P2 também, eu tenho que é também o 100, que é a constante, vezes 3 metros cúbicos elevado a 1 terço. Logo, eu tenho a pressão P2 igual a 144,22 kPa. Logo, aqui a gente consegue calcular o trabalho no processo, que vai ser menos 144,22 vezes 3 metros cúbicos, que é o volume final. 100, que é a pressão inicial, vezes 1 metro cúbico, que é o volume inicial. Dividido por 1, menos, menos 1 terço, que é o coeficiente, é menos 1 terço. Logo, daqui nós tiramos que o trabalho vai ser positivo de 249,5 kJ. E a massa? A massa, bom, se é um gás ideal, eu posso usar a relação PV igual a MRT, certo? Portanto, a massa vai ser igual a pressão, volume, sobre RT. Eu quero saber a massa no estado final, portanto, a pressão final, volume final, temperatura é constante, temperatura final, e o R é o R do gás, do ar, no caso, o R é 287 joules por kg Kelvin. Então, substituindo aqui os valores, eu vou ter que a massa final, vai ser a pressão final, 144,22 vezes 10³ Pascal, vou deixar tudo em unidades de SI, vezes o volume final, que é 3 metros cúbicos, dividido por R, que é 287 joules por kg Kelvin, vezes a temperatura, que é 25, mais 273,15, temperatura na equação dos gases de A sempre em Kelvin, importante lembrar disso. Então, aqui eu determino a massa final, que é de 5,056 quilos. As unidades aqui estão consistentes, vamos avaliar. Eu tenho aqui pressão Pascal, vezes volume metros cúbicos, dividido por Joule, por kg Kelvin, vezes a temperatura em Kelvin. O que é que eu já posso, de cara aqui, cortar? Eu já posso cortar o Kelvin com Kelvin, Pascal, vamos abrir aqui os coeficientes. Pascal é Newton por metro quadrado, vezes metro cúbico, vezes Joule, que é o quê? Joule é Newton vezes metro, e esse quilograma vai passar lá para cima, quilograma. Portanto, aqui eu tenho Newton, corta com Newton, metro ao quadrado, vezes metro, vai dar metro cúbico, com metro cúbico, fica quilograma. Então, a unidade está correta, e o valor da massa final, de 5,56. Se eu quiser calcular a massa inicial, é só usar a equação também dos gases de A, com as condições da pressão e volume iniciais.